Música Nos dias 6 e 7 de agosto tem rali rolando em terras potiguares. A primeira edição do Rali em Mare 4x4 está em fase de preparação. Por enquanto os organizadores não revelam muito, mas a certeza é que a prova acontece em uma das regiões mais belas do litoral urbano da Grande Natal, entre praias como Cotovelo, Pirangi e Pipa, no litoral sul do estado. Então a ideia foi justamente reunir toda essa família num ambiente bacana, numa paisagem bacana, passando o final de semana diferenciado, buscando aventura, buscando essa integração com a natureza que tem tudo a ver com o em Mare. Então essa foi a nossa intenção. O Rali em Mare deve reunir 70 cargos em um passeio pelo litoral do Rio Grande do Norte. Uma aventura para toda a família. A organização já espera a presença de amantes do off-road de todo o Nordeste. É um passeio para toda a família, não tem aquele caráter competitivo, vai colocar um pouquinho de dificuldade para dar um pouco de animação, mas é para toda a família. A região vai ser ali no litoral sul, vamos passar por algumas dunas, ligando mais ou menos entre ali o início, Pirangi, Cotoveiro, que é onde está o em Mare, até a região ali próximo já de Pipa, Tibau. E isso vai ser definido aí nesta semana, né? A gente vai estar disponibilizando no site que está indo lá até o início da próxima semana, que é o ralimmare.com.br. Todas as informações vão estar constando lá. As inscrições para o primeiro ralim Mare começam no dia 18 de agosto, no site que aparece no seu vídeo. Em breve, o Motorização traz mais informações sobre essa aventura para vocês. Música 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 Música